A educação, para mim, é um dos elementos mais importantes para que o desenvolvimento ocorra. Ela não é única, mas é parte, porque muitas das outras atividades que possibilitam o desenvolvimento necessitam de pessoas que tenham capacidade crítica e adaptativa para as novas tecnologias que estão surgindo. E, em frente a isso, a educação tem que ser transformada. A educação que nós vemos hoje, principalmente no Brasil, é uma educação retrógrama. Ela forma as pessoas para trabalhar no mundo que não existe mais, que está em completa transformação. Então, nós temos que conceituar três tipos de educação. A educação informal, a não formal e a formal. A formal, que hoje existe na escola, que é uma educação posterior à Revolução Industrial. Logo, que foi criada para os maus da Primeira Revolução Industrial em Inglésia. E não mudou de lá para cá. Todo o resto mudou em educação, não. E existe uma educação formal, que é uma educação que é feita em ambientes fora da escola. E onde o educando, ele vivencia, ele experimenta, ele exerce aquela atividade fora daquele ambiente. E a educação informal é aquela feita em casa, pela própria família, que muitas vezes passou pelo processo educacional extremamente frágil. Principalmente em países desenvolvidos. Então, você já tem um problema criado desde o início. Então, tanto a educação formal, informal e não formal, elas têm que se unir em uma só. Você tem que criar um ambiente formal que atue em sinergia com o não formal e com o informal. Só que isso demanda um tempo, mas tem que se começar a fazer. Porque o mundo está transformando e você não desenvolve uma localidade sem pessoas que estejam aptas a atuar no mundo em transformação. Então, a educação é fundamental em virtude disso. Você tem que, a partir da educação, ter uma educação que forme uma pessoa. Formar é um termo que parece que está botando na formal, não é disso que eu quero dizer. Mas que possibilite a pessoa ser crítica e se adaptar ao novo. E não ser um especialista com a visão furchada.